Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina Após problemas vocais, Nathan vai precisar dar uma pequena pausa em sua carreira E deu ruim pra Thiago Aquino Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês vêm acompanhando no perfil Emerson Easley Recentemente eu trouxe um vídeo aqui, nosso perfil, falando que Nathan precisou cancelar sua apresentação No evento Viste que aconteceu em São Paulo neste último domingo Devido que ele estava com problemas vocais No dia do evento, Nathan compareceu na hora ali exata Tirou fotos com seus sonhos e tudo mais Porém, recentemente ele procurou o médico para saber mais detalhadamente o que é que vem acontecendo com sua voz E o médico lhe recomendou ele dar uma pequena pausa em sua carreira Essa situação envolvendo a voz de Nathan vem deixando muitos fãs do cantor preocupados Mas eu espero que isso não passe ali só de um pequeno detalhe E que logo logo ele volte aí a cantar normalmente Porque no desabafo que eu vou mostrar aqui para vocês Ele falou que vai voltar aos palcos para cantar no evento desmantê-lo Mas mesmo assim não vai continuar fazendo o show na mesma frequência que ele estava fazendo E aí galera, eu não estou podendo falar muito nem muito alto Estou de repouso total Repouso de voz total Por ordem médica Então vou ser um pouco breve aqui para falar com vocês E tudo que eu estou fazendo aqui em casa eu estou escrevendo Falando assim baixinho Tenho que ficar com o máximo de repouso vocal possível Então vamos lá Vocês viram agora a nota que a gente soltou sobre esse tempo que o médico pediu Então eu fico muito triste porque eu quero estar nos shows perto de vocês Eu odeio, odeio ficar muito tempo em casa, ficar muito tempo longe do que eu amo fazer Ainda mais cidades que eu estava esperando há muito tempo Passar shows que eu estava me organizando para fazer ansioso E passar nos cidades que muita gente tinha pedido Shows Mas infelizmente Infelizmente também é o momento de parar e se cuidar Então eu iniciei um tratamento por ordem médica Vou ter que estar de repouso vocal esses dias Vou ter que ter acompanhamento dele esses dias que foi pedido para parar E também voltarei no dia 13 Mas voltarei com todo cuidado Não voltarei fazendo show como antes eu estava fazendo Vou voltar com mais cautela Com mais atenção Até porque é uma situação um pouco mais delicada Não preciso cuidar disso agora E... Vem esclarecer isso para vocês Que peço desculpa desde já Mas é questão de saúde Eu preciso parar agora e cuidar disso agora Também agradecer a cada fã A cada um que sempre estão entendendo E é isso Isso vai passar logo A gente se encontra dia 13 Desmantê-lo Daí em diante Eu vou passando mais Algumas informações para vocês Porque de acordo com o tratamento É que eu vou falando como vai ser Mas diante mão Já agradeço a compreensão de cada um Um desejo de boa recuperação Que... Vou fazer tudo certinho Eu estou falando meio baixo Porque eu tenho que repousar Tá? E... E é isso Deus na frente Cuidando de tudo Estou feliz com esse tratamento E vai dar tudo certo E as pessoas estão me perguntando O que é? São nas amilas O que é a garganta, gente? São nas costas vocais Então... As costas vocais estão muito inflamadas Fiz laingoscopia Em vários exames A gente ainda está tentando descobrir Por que a voz parou do nada Fechou minha voz do nada Ela não ia ficando rouca gradativamente Até se desgastar e ficar rouca Ela só sumia do nada Ficava só prosa Então... Ficou muito preocupante Mas a gente está nesse tratamento Nesse cuidado E... Se Deus quiser Vai dar tudo certo Tá bom? E é isso, gente É... E como eu disse Ao decorrer desse tempo Que eu estou fazendo o tratamento Também depois Quando eu voltar Os shows Que vai ser dia 13 Desmantê-la aqui em Fortaleza Eu também vou ainda Continuar com o tratamento O tratamento não leva Só esse tempo Que o médico pediu Agora Ele continua Só porque ele me pediu O repouso vocal total Esse tempo Até o dia 13 Porque era necessário Mas eu continuei o tratamento Eu estou indo em São Paulo Tá? Então... Acompanhamento cotorrino Com fono Direitinho Porque isso tudo Foi só O mau uso O mau uso vocal Então... Vamos corrigir isso Vai dar tudo certo E... É isso Estou triste por um lado Que eu não consigo E aí fazer show pra vocês Mas eu estou velhice Um lado que... Eu vou ficar bom logo Pra ir fazer show pra vocês E a cada cidade gente Que a gente vai passar Nesses dias Que eu vou estar de repouso Aguardem Com certeza eu vou voltar Com toda essa alegria Eu vou voltar aí Com toda essa animação Que é o Natanzinho O show do Natanzinho Com a voz 100% Pra dar o meu melhor pra vocês Tá bom? Não fique triste Acompanhe o Natanzinho aí Mande energias boas Orações Que Deus abençoe E que Deus esteja na frente de tudo Tá? Tudo Tudo no tempo de Deus E Deus tem um propósito pra tudo Então não fique triste Eu vou voltar E eu vou fazer o melhor show Da vida de vocês Tá bom? Obrigado A vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí Natanzinho falando que vai precisar Dar uma pequena pausa aí Pra cuidar de sua voz Mas durante esse mês ainda Ele vai voltar aos palcos E eu só desejo ao cantor aí Melhoras A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Tiago Aquino O que acontece rapaziada? O cantor acabou fazendo desabafo lá no seu Instagram Onde pegou diversas pessoas de surpresa Isso porque segundo o Tiago Aquino Recentemente ele foi pra Gramado Rio Grande do Sul Tirar umas férias ali com sua família e tudo mais E aí ele alugou um carro Porém ficou algumas taxazinhas E meio que ele não sabia Ou não prestou atenção na hora Que acontece com todo mundo Porém cara Essa empresa aí que ele alugou o carro Acabou que colocou o seu nome no SIPC E nesse exato momento O nome de Tiago Aquino tá sujo E o que mais chama a atenção É o valor que foi de R$240 Rapaz Tava tudo indo bem Até então Tainá Descer ali E me dar uma notícia Foi mais cedo Eu vou contar pra galera Tô comendo água mesmo Pronto Meu nome tá sujo Por causa de R$240 E R$14 Tô fazendo Tô fazendo Quase Trinta show no mês A gente fez R$24 A culpa é sua É minha mesmo Foi ela me contou que Louco o seu carro não pagou A empresa Colocou meu nome Tá sujo no Serasa Porque eu aluguei um carro E não paguei Não paguei R$240 Eu acho que era da De algum negócio lá R$243 Que eu tinha que pagar Pra entregar o carro O carro só na verdade Fiquei empiado Gastei o dinheiro da porra Com o vinho E fiquei empiado Com as duas fotos Pois é rapaziada Como vocês viram Tiago Aquino falando Que o seu nome Está sujo aí Porque de R$240 Mas e você O seu nome Tá sujo também Deixe aqui embaixo Nos comentários E deixe também O que é que vocês acham Mesmo dessa história Envolvendo o Tiago Aquino Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas duas Informações pra vocês Muito obrigado Por ser assim até aqui Eu espero você No próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento